E no clone de hoje vamos falar desse daqui, da Dream Brand Collection, o 138 inspirado naquele famoso perfume da Cacharel, o Amor Amor, um perfume apaixonante. Se você gosta de perfume, eu já te convido, fica comigo até o final, porque você vai adorar essa dica, gente. Só que esse aqui é um cheiro de rica, gastando pouco. Então, olha só, hoje o Dream Brand Collection, o 138 inspirado no Amor Amor da Cacharel, aquele perfume adocicado, que tem um cheiro gostoso, aquele cheiro assim, na medida certa, nada de agressivo. E vamos abrir pra vocês verem como é que é o clone baratinho de hoje. Gente, pra começar, olha só, a caixinha da Dream Brand Collection, todos vêm com o selinho de autenticação, que também vem com a identificação dele da produção e da validade do produto. E os frascos deles são muito legais, gente, são muito parecidos com o do original. Olha só pra vocês verem, esse é o frasco do original, e olha só esse daqui, ó, de 25ml, da Dream Brand Collection, que você vai achar na média de R$80,00 no varejo, dependendo da sua localização. E olha só o precinho dele, gente, então, dá pra ficar cheirosa gastando muito pouco, dá. E o legal desse daqui é que você pode carregar, né, facilmente na bolsa, dentro do carro e ficar sempre cheirosa. O perfume é uma delícia, gente. Super recomendo, perfume pra todas as ocasiões, pra você usar aí, tanto de dia quanto de noite. Então, se você gostar desse vídeo aí, curte, comente, compartilhe, e claro, né, eu te convido pra você me seguir aí no meu canal. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.